Olá pessoal, vamos calcular o limite aqui, o limite tendendo a 1 de x menos 1 sobre x raiz de x menos 1, né? Se eu substituir aqui, ó, vou botar aqui, ó, o limite de 1, né? Fica menos 1 ou 1 menos 1 sobre raiz de 1 menos 1, né? Isso vai dar quanto? 1 menos 1 vai dar 0, a raiz de 1 é 1, com menos 1 também vai dar 0, né? Isso aqui vai ficar indeterminado, né? Então, não dá certo isso aqui. Então, vamos aqui transformar isso aqui, ó, essa parte aqui de dentro, vamos fatorar para calcular certo aqui, né? Então, vamos lá aqui, ó, pega aqui, ó, x menos 1 sobre raiz de x menos 1, né? Ok? Eu vou pegar e vou multiplicar por raiz de x mais 1 em cima e raiz de x mais 1 embaixo, né? Ok? Isso aqui vai ficar como? Isso aqui, ó, vai ser um produto notável, né? Isso aqui vai dar quanto, ó, vai ficar? Isso aqui vai ficar, embaixo aqui vai ficar x menos 1, né, ó, que é um produto notável. Qual produto notável? Esse aqui, né, ó, a menos b ao quadrado igual a a mais b vezes a menos b, né? Então, isso aqui, ó, isso aqui, ó, é igual a isso aqui, ó, ok? Então, aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar x menos 1, ok? E aqui embaixo vai ficar x menos 1 raiz de x mais 1, né? E agora, eu pego aqui e cancelo, né, x menos 1 com x menos 1. Então, vai ficar como aqui? Então, vai ficar raiz de x mais 1, né? Ok? Então, esse limite aqui, ó, esse limite aqui vai se transformar em quê? Vai se transformar em limite x tendendo a 1 raiz de x mais 1, ok? Então, agora a gente dá pra resolver, né? Passar aqui, ó, então, esse aqui vai dar quanto? Vai dar? Vai dar raiz de 1 mais 1, ok? Isso vai dar quanto? 1 mais 1, então, igual a 2. Então, esse limite aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. A gente tinha calculado a primeira forma, a gente tinha dado 0 sobre 0, né? Forma indeterminada. E a gente fatorou aqui, ó, né, ó, modificou. Então, vai dar, limite vai dar igual a 2, ok? Tranquilo? Então, é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, manda comentar as playlists. Valeu!